Padre Presentino, então a retomada do Getal dá para dizer que já é uma realidade aqui em Marcelino? Sim, nós retomamos a partir desse momento os ensaios para a gente começar novamente a reabilitar o Grupo Teatral Alto Uruguai de Marcelino Ramos, o Getal. Com o retorno de algumas pessoas que fizeram o teatro comigo no passado, agora nós queremos então retomar com uma peça intitulada Cinco Homens e um Pão, onde adquirimos diversos prêmios em festivais em Santo Ângelo, Novo Hamburgo e Curitiba e apresentamos numa porção de outras cidades, principalmente nos centros universitários. Com a retomada de Cinco Homens e um Pão, nós queremos reativar o Getal aqui em Marcelino Ramos. É uma alegria muito grande poder estar junto a vocês e a minha gratidão a todos os atores e atrizes aos quais a gente atuou de uma forma tão bonita no passado, dos anos 72 até 85. Agora continuemos novamente porque sabemos que arte faz parte da vida e quem faz teatro, quem se apresenta e quem busca a arte, está novamente dentro de si despertando o belo. O que motivou o senhor a essa retomada desse projeto? Há muito tempo eu queria fazer isso, mas como eu trabalhava em tempo integral nas missões e daí não podia estar em Marcelino Ramos, então a gente não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora que eu estou trabalhando aqui em Marcelino Ramos, mais com os seminaristas chamados noviços ou novenciado, resta-me também durante as noites algum tempo para a gente começar novamente a dirigir as peças. E a motivação maior foi o impulso que os próprios atores do passado e alguns novos solicitam que a gente retome o teatro. É um sonho antigo de voltar à apresentação de teatros aqui em Marcelino Ramos da forma como a gente fazia na década de 72 a 85 e um pouco mais. A primeira peça depois dessa retomada, digamos assim, já tem data para a apresentação ou ainda não? Possivelmente no mês de novembro ou mais provável no mês de dezembro. Nós queremos ensaiar com calma, não temos todas as noites disponíveis, por isso a gente vai deixar bem pronta a peça, bonita, e quando estiver em ponto de apresentação nós anunciaremos. provavelmente no mês de novembro ou melhor ainda no mês de dezembro deste ano.